Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, axé, acabei de deixar meu carro pra arrumar na oficina, é igual eu falo, ter carro é bom, mas é igual uma família, quando não é uma coisa, é outra, mesmo que é carro novo, pessoal, é assim mesmo, né, o importante é sempre estar cuidando do carro, igual nós cuidamos de nós mesmos, né, porque pra quem tem carro que carrega macumba, que carrega e bosta, aí sabe como que é, vive quebrando, é normal, isso também faz parte do processo, ainda tem pessoas que falam, ah, por que que o trabalho é caro, por que que o trabalho é assim, assim, assado, né, é porque dá muito gasto, né pessoal, tanto financeiro, quanto gasto também emocional, né, da saúde, quantas e quantas noites nós pai de santa aí fica aí nas encruzilhadas, tomando sereno, frio, né, pra quê, pra estar atendendo o seu pedido, pra você estar voltando com o seu esposo, voltando com a sua mulher, né, pra que a sua empresa também, né, esteja se levantando, saindo da falência, saindo do sinal vermelho, então é isso pessoal, a consulta com o baralho de sujeito também já está disponível pra vocês, pra quem quiser jogar, tá bom, e também para realizações de trabalhos em geral, trabalho de amarração amorosa, união de casal, vira pensamento, vira pensamento, e entre outros, axé.